E aí rapaziada, diretamente do Jardim Hebrão, DJ Bugas, estúdio Favela Chique, me convocaram, certo? Aê, salve pra minha quebrada aí, salve Jaú, salve Erujá, Jardim Romano, é nóis que tá, daquele jeitão Vai como rapaziada De um dia, de uma cota, de um tempo Que eu tento mudar de vida Encher a coroa de orgulho, abandonando a correria Senhor daí de cima, por favor, me mande a solução Tô vendo que meu fim vai ser a cana ou o caixão Vida bandida, sem saída e sem solução E pro buga já manda a visão Com falta de aviso não foi, problema é que nóis não ouvia Ah, na escola já não dava boi, todo dia tinha uma briga Ah, já deu pra perceber que esse não ia ser boa coisa DNA veio de berço na corrida louca Desde pequeno eu já sonhava em mandar na boca Ah, saudade da coroa, véi E faz a lágrima correr Hoje eu poderia tá bem se eu tivesse ouvido você De qualquer forma, mãe, muito obrigado pela atenção Graça da Deus, caí no dedo e não no caixão Agora é só pagar o que eu devo, eu vou voltar a firmar Forte salve pro jardim é bom, tá ligado? Ah, tá ligado rapaziada? Vai segurando, vai segurando, DJ Bugas É medleyzão por um lado, tá ligado? Pega a visão, ae, ae, doze do singa DJ Bugas, favela chique Dia de baile, nóis dobra atenção Fica de a milhão, não pode vacilar E o campaná tá na contenção Só passando a visão, se em caso morrar Atividade redobrada na lojinha Porque é hoje que tem bali no doce do singa E se colar algum doidão de fada Nós abandona e parte, vai lá pros metralha Ai, tá tudo monitorado, tá tudo normal Avisa que amanhã estrala lá na principal Vários parceiro que encostou depois Dropou da bala preta e baforou sangue de bobo É porque eu sou quebrada, não ligo mais pra nada É hoje que a Marconi Pox pode estrala É porque eu sou quebrada, não ligo mais pra nada É hoje que a Marconi Pox pode estrala Pega a visão, pega a visão, é medleyzão Pesado, caralho Tamo junto, rapaziada É o Cadu que tá na voz, DJ Bugas Daquele jeitão, daquele jeitão Na minha quebrada já me chamaram de joia Por eu chegar pras criancinha com a melhora Em forma de canção nós trouxe a vitória Agradecendo a Deus por ter chegado a hora Falei pra minha coroa que o mundão dá volta E a me ver cantando hoje ela chora Pois nota no meu verso que eu canto agora Que o que passou de ruim nós deixou foi lá fora Mas nem tudo era ruim, teve o tempo da hora A época de pipa e de jogar bola Hoje eu cumpri o que prometi pra minha senhora Vou dar uma vida boa e uma casa nova Meu pai é claro que não vai ficar de fora Já tô bebê e vai chegar o novo Corolla Chamamos parceiro, mas os que feste é da hora Pra nós reunimos o fluida melhora O Bugas nós vamos o fluida melhora Tamo junto rapaziada, estuju favela chique Aí, pra quem gostou tá ligado É nóis que tá, da todas quebradas, todas favelas Certo Dê maluquia Transcrição e Legendas por Quintena Coelho